Quatro reuniões de comissões, sendo três audiências públicas, são previstas para esta quinta-feira no Senado. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Educação faz audiência pública para debater a suspensão dos prazos do cronograma nacional de implementação do novo ensino médio. Reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou críticas de integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação à decisão do governo. Também às 9 horas, outra audiência pública, desta vez na Comissão de Direitos Humanos. O assunto lá é o uso medicinal da cannabis. Às 10 horas, reunião na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O primeiro item da pauta é o projeto que regulamenta o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional. Prevê normas processuais específicas e regula a cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Às 2 da tarde, a Comissão de Educação faz nova audiência pública para debater propostas de melhoria da segurança escolar e de prevenção a ataques previstas em projeto de lei em exame na Comissão. Comissão de Educação de Educação